Tá com a saudade do beijo gostoso, sentir o seu corpo do meu Namora a distância da montaçada, se tu me ama com a felicidade Prova que me ama rumo, rumo a mal e vem se morar Pega o ganapá e vem, pega o ganapá e vem, pega o ganapá e vem Cuidado de mim, eu curto de ti também Tá com saudade do beijo gostoso, sentir o seu corpo Namora a distância da montaçada, se tu me ama com a felicidade Prova que me ama rumo, rumo a mal e vem se morar Vem se juntar com o seu neném Pega o ganapá e vem, pega o ganapá e vem Cuidado de mim, eu curto de ti também Vem se juntar com o seu neném Pega o ganapá e vem, pega o ganapá e vem Cuidado de mim, eu curto de ti também Vai, vai Nosso parceiro do funk Ao vivo Agradecer de coração a galera que fez o convite Agradecer meu parceiro Finha Tá fazendo a sensação aqui pra gente Tá fazendo a sensação aqui pra gente Tá fazendo a sensação aqui pra gente